E aí, fala isso bem-vindos, Marcinho do Mago aqui começando mais um vídeo Vídeozinho de domingo, mano, espero que vocês curtam Ó, ó o nosso tourão lá, começou a chover, véi Mas rapaz, cedo desse jeito já é chuva na fazenda Pois é, rapaziada Mano, nesse episódio daqui Eu vou fazer a melhor bota pra você trabalhar na sua fazenda, rapaziada É a melhor de todas, mano, a bicha é veloz A bicha lhe dá uma habilidade de você andar muito mais rápido na lama É uma bota pra quem é vaqueiro, né, rapaziada É a bota da vaquejada Deixa eu ver se eu consigo fazer ela aqui Eu nem sei se eu consigo fazer, que eu nem sei se tem receita É aqui Isso aqui, ó Ó, dois diamantinhos, ó Dois diamantinhos e um couro Tudo indica que eu tenho material pra fazer Vamos ver Um, dois Cadê o couro? Não E um couro, mas será que esse couro aqui? Deixa eu ver É, pronto Tá aqui as botas, rapaziada Ó A bota pra você trabalhar na sua fazenda é essa bota aqui, rapaziada Essa bota Mas só que ela desgasta muito rápido, então eu tenho que fazer mais Porque eu acho que só um não vai dar conta Queria dormir pra passar essa chuva Rapaziada, é bom dormir, né, velho Passar essa chuva, que eu não gosto de gravar vídeo em chuva não Que fica muito desagradável Bora lá Boa noite, né Ó, chuva passou Vamos ver É, eu só tô ali ainda Então, rapaziada, ó Vou botar as botas aqui pra você ver Daqui pra pular Vamos ver Tirar as minhas Colocar essa aqui, ó Ih Véi, ó isso aqui Essa bota aqui, rapaziada É pra você trabalhar fazendo essa bota aqui, ó Eu vou botar com a escra Ih, ela pulou bem alto, velho Que boa Ó Ó Ó Ó Tá vendo Tirar ela aqui um pouquinho Essa bota aqui pra você caçar animais É bom demais, ó Aqui dá pra vocês dar uma olhada todinho no mapa aqui, ó Sem se preocupar Cadê, tá desgastando, tá não Ó Só pra você não dar na neve É, parece que na neve ela não é tão Tão boa assim, não Aí, ó Achei até um negócio de túmulo aqui, ó Ó Isso aqui tá umas coisinhas Um XP Isso aqui tá umas coisinhas 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 Vamos arrumar pita Olha só o bicho aqui Aqui é a bota do carandá É essa aqui Não tem nada Nada também Então vamos voltar pra casa Se eu vou achar minha casa de roda, né? Mano, essa bota aqui pra você trabalhar com ela, rapaz Ela é na sua fazenda Sua fazendinha aí, ó Essa bota é boa Tem um túmulo aqui Que doideira é essa? Isso aqui tá estranho Uma espingarda, rapaziada Ah não, aí dei sorte Agora aí Carregada? Tá não Caramba, velho Agora eu dei sorte, viu? Meu amigo Essa bota é boa, né? Eu pensei que ela desgastava rápido Olha aí, ó Vim de rei Mais de meio Que da hora, rapaziada Nossa, que gostei demais Tá tomando zoada Mais pra cá Bota boa, né? Aqui não dá tempo pra esfriar não, mano Tá bem fazendinha antiga ali, ó Fazendinha antiga ali, ó Dá até pra me dormir aqui se eu quiser Deixa eu ver o que tem aqui ainda Ó, dois Três porquinhos tem aí Minha primeira casinha, rapaziada Que da hora, velho Madurinha Será que essas armaduras boas estão por cima daqui? Boa, tá? Bom, então tá de boa Agora eu falei que ficou melhor Boa noite Bom dia, rapaziada Ó Deixa eu ter a minha espingarda carregadinha Que vocês vão ver, ó Pá Vou fazer munição pra ela Que vocês vão ver Mas é, acho uma espingarda É boa demais, mano Será que ela anda na água, hein, rapaziada? Eu não testei ainda Deixa eu ver Porque esse carrega é tão rápido Que eu andava sobre as águas Ó, os índios, hein É, sem andar risado Aqui Tem selo aqui também Ó, cheio de índio Ó, vou pegar tudo Eu dou o mato Depois Deixa eu pegar uma cela lá Ah, não Depois eu faço um Um vídeo pegando Pra ver se eu consigo tomar eles Bom, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Fazendo aí a melhor bota do jogo Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Inscreva o canal Ative o sinão, mano É nóis, né, rapaziada Até o próximo episódio aí Beijo, abraço aqui do Maxi Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau